Vamos para Campo Grande, porque após o incêndio, o atacadista deve ficar fechado por alguns dias. Direto de Campo Grande, a repórter Glória Maria traz os detalhes. Bom dia, Israel. Bom dia a todos os nossos amigos do TVC Agora. O forte atacadista da presidente Vargas, aqui em Campo Grande, vai precisar de alguns dias para voltar a funcionar. O incêndio no local aconteceu na última sexta-feira e mobilizou 10 viaturas e 30 militares do Corpo de Bombeiros. As chamas atingiram o setor de embalagens e produtos de limpeza e foram controladas em menos de duas horas. Foi o segundo incêndio no local em pouco menos de um mês. Na ocorrência anterior, o fogo começou no setor administrativo e também foi controlado. O tenente-coronel Fernando Carminati explicou que a empresa entregou no sábado um documento atestando que não existe risco de a estrutura desabar e que é possível equipes entrarem no local para o reparo. O prédio também vai precisar passar por reforma e limpeza e somente após a liberação dos bombeiros, o atacadista pode voltar a atender o público. A expectativa é que o local seja reaberto em poucas semanas. É com você, Israel.